E a galera pessoal do Facebook, pessoal do Youtube que acompanha o canal Mecânica Bicar E hoje eu vou fazer um vídeo rápido aqui, tá galera, sobre a temperatura do nosso famoso Escort Zetec aqui Ontem eu ouvi no Facebook lá um rapaz questionando sobre a temperatura E o que eu vi de besteira no pé daquela publicação me fez fazer esse vídeo, tá galera Vamos lá, o rapaz perguntou sobre o kit verão, que ele viu um kit verão que não sei o que Se pode, se não pode, uns criticaram, outros comentaram e outros falaram que esse motor tem que trabalhar quente Errado, tá galera, muito errado, vamos lá O kit verão geralmente é colocado aqui, tá, na mangueira da carcaça aqui da válvula termostática O cavalete de água tá aqui e aqui vai a mangueira que vai pro radiador Ele é aqui, a mangueira original geralmente vem com o plug aqui Só que o que tá acontecendo galera, tá saindo no mercado, aí uma mangueira paralela, vagabunda Bem chulezinha, tá, que é essa aqui, tá vendo, ó, que ela tem o corpo de borracha Quando ela tem o corpo de borracha assim, ela demora a aquecer aqui o famoso cebolão Fazendo a temperatura do carro trabalhar lá bem próximo do vermelho, tá Isso quando o sistema do carro tá ok Aí o carro chega aqui com essa temperatura nas nuvens aí em cima, o que é que eu faço? Eu mesmo coloco o kit verão do Tempra, que é o famoso kit verão do Tempra, que é isso aqui Não se coloca a cebolinha do Tempra, o cebolão do Tempra, o termo interruptor usa o do escorte Esse aqui usa um amarelinho, aquele ali fora usa o vermelho, esse daqui usa o vermelho O meu parado na frente da oficina ali usa o vermelho, tá Esse amarelo aqui é raro encontrar e ele trabalha com 88 graus Aí você vê o cara falando, não, mas eu coloquei uma válvula termostática quanto mais quente, mais econômico Mito, tá galera? Porque funciona assim, a válvula termostática desse carro ela vai abrir com 88 graus Então você tá na estrada, o carro tá 88 graus, tá bonitinho, a temperatura tá lá embaixo, perto do branco Todo mundo acha um absurdo isso, mas é a temperatura de normal dele em estrada Você pegou um trânsito, a válvula continua aberta, vai subindo, vai subindo, chega próximo ao meio ali Passa um pouquinho entre as pernas do M ali e aciona a ventoinha, ok? Ela desce a 95 graus, tá galera? Se esse carro, a água dele chegar a 100 graus, esse carinha aqui vai informar pro módulo Tá pegando fogo, vai ferrar, o módulo vai entrar em emergência e ele vai virar um ralo de combustível Ok galera? Então perca essa mania de querer motor fazer trabalho a quente, que quente é mais econômico É mito, estude o carro, estude, tá? Porque informação pra esse carro aqui é o que não falta Muita gente tem, esse carro aqui vendeu igual banana na feira Então tem carro desse aqui pra todo lado Acontece que tem o que? Mecânico porco, mecânico relaxado e o pior, que é o mecânico preguiçoso Que é aquele que não vai atrás da informação, ok? Ele quer que tudo caia do céu Quer tudo na boca, parece criança Outra coisa que eu tô encontrando muito nesses carros aqui, galera Essa válvula termostática aqui, ó Estão usando a válvula termostática do Santana nesses carros, galera, pra fazer um motor trabalhar quente Galera, esse motor não trabalha quente do jeito que vocês imaginam, não Então, você colocar uma válvula dessa daqui, ó Ela abre a 92 graus Você vai fritar o sistema de cabeçote do carro Você vai queimar vedador de válvula Você vai causar imperamento no cabeçote Vai fazer misturar água com óleo Vai fazer jogar óleo pra dentro do cilindro Você vai gerar um problema no carro Ah, mas eu fiz no meu e ficou bom Fez no seu, ficou bom, legal Enfia o seu na bunda E não fale pros outros que você fez no seu, ok? Porque isso aqui traz prejuízo, tá galera? Isso aqui traz prejuízo Quase todo Zetec que eu tô pegando aqui Tá com essa válvula termostática aqui Tem alguma anta solta por aí Falando que tem que trabalhar quente esse motor, tá? Então, comparando o motor do Escort Zetec Com o motor do Tempra O Tempra trabalha quente Galera, você fazer esse motor trabalhar quente Tá? Você vai ter um aumento do sistema de... Você vai ter um aumento da pressão do sistema de arrefecimento Você vai arrebentar o radiador de água lá dentro Ele vai começar a vazar dentro do carro É isso que destrói carro E ninguém sabe achar o porquê Você tem um problema aqui no sensor Tá? A temperatura do carro tá trabalhando lá em cima Você vai lascar o sistema do carro Tá, galera? Então, procure fazer as coisas direito Quer pedir opinião? Peça opinião pra um mecânico experiente Não saia perguntando em grupo Que você pode se lascar com esse carro aqui Ok? Ah, mas eu não tenho dinheiro pra fazer manutenção no carro As peças dele é caras Venda e ande de ônibus Ok? É mais barato vender de ônibus Que ficar fazendo cagada no carro aí Pra depois ter prejuízo futuro aí E prejuízo grande, viu, galera? Porque sacar um cabeçote desse daqui hoje Hoje Tá ficando na faixa aí de dois mil reais Ok? Pra fazer um trabalho nele Então abra bem seu olho Pra não fazer cagada no sistema de arrefecimento do seu carro Ok? Kit virão do Tempra Legal Tá? Eu aprovo Mesmo porque esse sistema desse carro Ele costuma dar vazamento Ok? Ele dá vazamento Então a gente tá refazendo aí Com o kit virão do Tempra E tem dado certo Quando ela começa a aquecer Ela aquece por igual aqui A cebolinha no motor O termo interruptor Ok? Então abra bem o seu olho Com o mecânico que fala aí Que o motor tem que trabalhar quente Viu, galera? Isso daqui Não é panela de pressão Pra trabalhar com temperatura alta e pressão, não Ok? Falou Um abraço Tchau Tchau Obrigado.